A primeira coisa que você vai se preocupar é em organizar melhor o seu espaço. E nesse momento, entra as formas geométricas. Quadrados, retângulos, triângulos, círculos. A segunda etapa é começar a lapidar os objetos. Terceira etapa é colocar detalhes. Quarta etapa. Eu sei que para muita gente, perspectiva, às vezes pode assustar. E para muitos é algo tão complicado que você nem se atreve a praticar ele. Mas, para a construção de cenário, perspectiva é algo extremamente importante. Então, uma coisa que vai te ajudar bastante é praticar a perspectiva. O tutorial vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E venha até o final, porque eu te garanto que vai valer muito a pena. Meu nome é Matheus, do meu canal é F3. E toda semana tem vídeo novo. Eu acho que eu vejo você semana que vem. E falou! Vídeo completo no meu canal.